Sempre que ela diz que está tudo errado E que eu não me tenho dedicado E que eu já não luto para tê-lo ao meu lado Eu digo espera só um bocado Sei que não fui um bom namorado Desculpa a sério ter demorado A torcer o braço eu sei que sou culpado Por me ter afastado e não ter ficado Mas era arriscado e agora passo Sou presente com a mente naquilo que nós fomos Sem achar o momento exato Que nos tornou naquilo que hoje somos Já nos chamámos tantos nomes O meu pai diz que é normal sem tonos E eu claro que é normal ter tombos Mas Gonçalo tantos e sem pontos Alguns deles fora do contexto Tudo podia ser diferente mas eu não me queixo Só levanto o queixo já vi que não me aleijam Então arranco sem sequer um beijo Esqueço o desejo e deixo-te Até que eu volto ao eixo Penso quando éramos nós Imagino a tua voz Claro que nos via a voz mas já não nos vejo Eu bem sei que dei-o fora Já só penso no agora Porque se não resultou não era para resultar Acredita que ainda poupámos nos papéis Logo por mais que me odeies que não fales ou bloqueies Sem rodeios Hais de ser para sempre a minha e de ser para sempre o teu Eis O meu pai diz que não fales ou bloqueia O meu pai diz que não fales ou bloqueia Agora o móvel já não toca Mas eu sei que ainda o tens A campainha já não toca Porque eu sei que não vens Saudade aperta e sufoca Pôr bordeixões reféns Eu nunca pedi nada em troca Nunca unimos os bens Mas sinto falta de momentos Que nem sequer passámos Agora estamos diferentes Membros juntos afastámos E a rotina instalou-se Montanha-ru, saltos e baixa paciência Escutou-se Chega de sofrimento e conversa refiada Promessas de mudança Que já não mudou nada E eu ainda mudei Sei que nada te agrada Ainda fui dando o peito às balas E tu te vaca afiada Recordar é viver E quem recorda não esquece Mas nunca te quis perder Mas não escolhi acontece Mas olha sobrevivi Só desejo sucesso No início foi difícil viver Sem te confesso Se eu ao menos pudesse Perder tempo já não perco Com quem não me merece Agora sei que o que não mata Só me enrijece Porque o amor tem razões Que nem a razão conhece Logo por mais que me odeies Que não fales ou bloqueies Sem rodeios Hás de ser para sempre a minha E de ser para sempre o teu Eis E de ser para sempre 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 Obrigado.